Fala família, tudo bom? Tô aqui com a CBZona 400 E depois eu vou fazer um overview pra vocês de como ela tá, a situação que ela tá Tem muita coisa pra fazer de estética E vou ver se amanhã eu já produzo um vídeo aqui pra vocês verem como é que tá a situação dela Tem algumas coisinhas realmente pra fazer Principalmente na questão de regulagem Tem muita coisa pra fazer mesmo A parte mecânica dela tá muito boa Eu só acho que tem que regular freios O freio dianteiro mesmo tá bem ruim Não tá legal O traseiro tá bom Ah, também tem o... Esse sensorzinho do neutro Não tá... Deve tá muito alto Tem alguns detalhezinhos pra fazer Mas ela tá muito bonita Toda originalzinha Tá muito linda a moto 37 mil quilômetros, galera 81 Bom, hoje Black Friday Tô gravando na sexta-feira Na Black Friday mesmo As vendas lá no site Sucesso Todo mundo comprando Todo mundo louco, alucinado Quem não comprou Perdeu a oportunidade de comprar aí Com 50% de desconto Todas as rifas com 50% de desconto Galera, tinha DK 150 e Linde 125 a 10 reais a cota Quem não comprou Eu tô tendo que queimar um pouco a embreagem Porque tá muito baixo a embreagem Eu tenho que queimar um pouquinho Então quem não Quem não aproveitou Deu mole, viu Porque MT07 a 40 reais Linde 125 e DK 150 a 10 conto Valor de pinga É pinga mesmo Amanhã volta tudo normal E ainda teve gente que reclamou Dizendo que os preços que eu tô praticando Estão altos Aí é difícil, né Complicado 20 reais uma moto zero quilômetro E 80 reais uma moto MT07 Que você não vai achar em lugar nenhum Nenhuma rifa Complicado, né Então Eu não vou nem discutir em relação a isso A galera que tá achando valor alto Até porque O meu lucro é quase nenhum, galera E praticamente O valor que eu tô lucrando Nas rifas Eu tô girando Comprando outras motos Pra fazer mais rifa Então o intuito dessas rifas É movimentar o canal Não é ganhar dinheiro só Infelizmente Algumas pessoas não entendem isso E hoje Black Friday é a cidade parada Tudo engarrafado Tá o caos Caos mesmo Tudo isso aí é Black Friday Nessa região aqui Tem muito shopping Eu tô na região da Pituba E aqui o bicho pega Tá cheio de shopping Centro comercial E tá complicado Aqui tá tenso mesmo Bom galera Eu vou ter que fazer um vídeo rápido Porque a câmera tá desligando Mas eu queria convidá-los A participar das rifas Tá Participem das rifas Lá no ChicoSepulveda.com.br Vamos tentar fazer com que essas rifas Pelo menos elas rolem aí Agora em dezembro No final do ano Dia 30 de dezembro Vamos fazer esse esforço aí Todo mundo que tá participando Divulguem Falem com seus amigos e familiares Tá certo? E amanhã eu vou fazer um vídeo Com a CB400 Fazendo um overview dela Pra vocês verem como é que ela tá E ela será restaurada pelo Renatinho E pelo pessoal da RL Motos Que vai fazer toda a revisão O Renato vai trabalhar na parte estética Talvez o Bambam pinte algumas coisas Não sei ainda Vai depender se tiver necessidade de pintar tanque Mas o Renato provavelmente vai pintar motor E vai recuperar algumas coisas dela É isso aí pessoal A câmera tá desligando toda hora Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau